Música Sabe aquele dia gostoso? Pode ser na praia, no campo, um dia agradável, qualquer uma temperatura de mais ou menos 20 graus, uma temperatura gostosa aquele solzinho das 9 da manhã começa a bater pela janela e esse dia promete muito calor e a temperatura começa a subir a partir desse momento pra 22, 23 e você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo a partir desse momento é muito quente, é um calor insuportável 27, 28, 29, 30 graus, começa a se abanar começa a sentir os suores, os suores correndo pela sua testa, pela sua nuca é muito quente, é um calor insuportável só se abanando pra aliviar ai, começa a se abanar muito quente, que calor insuportável isso, é muito quente, muito quente, muito quente 40 graus agora ai, aquele monte de mosca, calor atrai mosca espanta as moscas na frente, é muita mosca que vem 45 graus muito quente, começa a abanar o coleguinha do lado pra ajudar muito quente muito quente, abana o coleguinha, ajuda o colega e ai, claro ai, depois de tanto calor 48 graus aquele ventinho gostoso lá do sul começa a bater e vai aliviando cada vez mais isso, começa a bater isso, vai aliviando e a temperatura começa a cair pra 30, 20, 19 graus agora 18 aquela chuvinha gelada começa a cair na sua cabeça você começa a sentir o frio tomando conta do seu corpo 17, 16, 15 graus agora você vai tentar colocar a blusa e não consegue ai, que frio começa a tremer de frio 18, 17, 10 graus agora ai, que frio, aquela chuva gelada caindo na sua cabeça muito quente, começa a sentir o seu corpo gelado só o amiguinho do lado que te esquenta isso ai, é muito, muito frio muito frio 3, 2, 1 olhos abertos e a temperatura volta completamente ao normal você se sente muito bem isso, pode tentar pôr quanto mais tenta, mais difícil fica esquece como põe não entendi pode tentar pôr a blusa quanto mais tenta, mais difícil fica ele também olha ali, bicho é o smurf é o ah, é braço direito braço esquerdo não, não, não é camisa de força é blusa olha, que parceiraço esse aqui ae, conseguiu aqui ali, olha ali, olha Tchau, tchau.